O acidente ocorreu no final da tarde dessa terça-feira na comunidade Marechal Lote, zona rural do município de Capanema. O agricultor Marcos Aurélio Grégio, de 46 anos, morreu ao cair dentro de uma desensiladora que estava ligada ao trator que ele operava na propriedade. De acordo com a esposa da vítima, ela estava ordenhando as vacas no curral e o esposo trabalhando na máquina, quando ouviu um barulho estranho e fumaça saindo do trator. Quando chegou perto, ela viu o marido caído dentro da máquina, preso e esmagado. A mulher desligou o trator e chamou socorro. Uma equipe do corpo de bombeiros esteve no local, mas nada pôde fazer para salvar o trabalhador. Ele já estava sem vida. A polícia militar também esteve no local, chamou a criminalística para a perícia. O Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão recolheu o corpo de Marcos.